Loqueta Music Os melhores lançamentos O que ele veio de gracinha Doido, doido pra botar Gostoso na bonequinha Falei aí amor Pode ir pá então vem na vinha Deita aí garoto que eu vou dar uma sentadinha Deita, deita aí garoto que eu vou dar uma sentadinha Ela gosta que catuca devagar brilhinho dela Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate tão forte da bunda dela Olha essa puta da base gozando Ela viola e me pede depressa Ela me neuro downstairs Ela fica maispera Ela fica maispera Ela fica maispera Ela fica maispera Me sua mãe Ele fica maispera Ela igreve ela Eu já tô ligado que tu tá na minha Brotou no QG, toda brada sentadinha Cavuca da noite toda ela pedia pra eu parar Sou teu malvadão e eu vou te machucar Sou teu malvadão e eu vou te machucar A ideia galega Tava, tava lá no quarto e ele veio de gracinha Doido, doido pra botar gostoso na bonequinha Falei, aí amor, pode pôr, então vem na minha Deita aí garoto que eu vou dar uma sentadinha Ela gosta que catuca devagar, brilhinho Ela gosta quando chupa o pico do peito dela Ela gosta quando bate pro forte da muda Olha essa puta da base gozando, ela viola e me pede de pé Trau cavocona, trau cavocona Eu iki dizzet no fracasvo Trau cavocona, trau cavocona Tchau, 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 tchau